Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez Pra tá mostrando aqui pra vocês a atualização de Naruto Jedi Vai, não é bem uma atualização, é sim uma modificação da Naruto Jedi Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Que eu tô postando vídeo todos os dias pra você não perder nenhuma notificação E rapaziada, o criador é o Jedi, tá ligado? E o download eu vou tá deixando na descrição Eu não sei quem é, quem modificou isso Porque o Jedi pediu pra não ficar modificando, pra não ficar colocando download, etc Mas então, o download tá na descrição, mas eu não tô linkando, tá ligado? Tipo, não tô colocando em curto nem nada E os créditos é todo do Jedi Então é isso, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a atual Galera, você pode tá vendo, tem várias coisas diferentes Tem essa coisa aqui que é da Jedi, tipo, continua A mesma paradinha aqui do menu, continua sendo da Jedi, ó Como você pode tá vendo aqui, ó É o da Jedi, ó, bem da hora mesmo Tal, continua sendo da Jedi, etc Aqui também é o mesmo da Jedi, tipo, não muda nada Esse aqui também, não muda nada, não muda nada, não muda nada, mas beleza Galera, tem muita coisa aqui nessa Adam, tá ligado? Eu já tô aqui até no Game Mode Porque, calma aí, deixa eu dar um barra clear antes Eu já tô aqui até no Game Mode Mas eu acho que eu vou tá mostrando só as coisas, tipo, da modificação Porque, tipo, tem muita coisa da modificação É, tipo, tem muitas, muitas coisas Que nem, ó, esse aqui já é da modificação Então eu já vou tá pegando É, esse daqui é da modificação Tá, esse daqui é da modificação Modificação Vamos ver É, esse daqui também é modificação Vou tá comparando com esse daqui também, tá, galera? Cara, cara, tem, tipo, tem muita coisa Olha isso, véi Nossa, seis olhos Degodeou o easter egg Tá, modo Kaguya Esse daqui foi copiar de mim, hein? Mentira, tô brincando Eu não sei, tá, se ele se expirou ou não Maguenkyou do Madara Rinnegan Tá, vamos tá pegando do Inazaga aqui do Itachi Tá, o Tensei em ganho Eu sei que mudou Tá, o Jogan duplo Vamos tá usando, que eu sei que tem Tá, opa Esse, esse também aqui E o que mais tem de novo? Ah, tem dois modos de Baryon, tá? Tem dois modos de Baryon E eu vou tá mostrando todos os modos de Baryon Calma aí Tá, vamos lá, vamos lá Mostrar todos os Baryon Baryon começa Tá, Baryon Oito portão Baryon, oito portão Tá, agora precisa de três caudas Cadê? Três caudas Oito Tá, como assim, véi? Cadê? Cadê? Aqui, três Cadê? Quatro Cinco Não, esse não é cinco, né? Cinco Seis Sete Oito E nove Dez Pronto, peguei tudo Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ele já tem várias coisas bem legal mesmo E pronto Vai o Game Mode S, beleza Primeiramente eu vou tá mostrando aqui O Ketsu Sharingan, galera Toma, esse daqui é o Ketsu Sharingan Como você pode tá vendo É um olho de Ketsu Sharingan E o outro olho de Sharingan Tá bonito Tá bonita a textura, gostei Esse daqui é o modo Namikaze, galera Ha, da hora, hein, galera Modo Namikaze aqui O Nido Minato, etc Eu tô muito rápido Tá, não dá tanta vida Esse daqui é o modo Uzumaki 1 É É igual aos olhos da mulher do Hashirama Modo Uzumaki 1 Esse daqui é o modo Correntes de Uzumaki Que é o da Kushina Tá ligado? Bem da hora mesmo Achei bem legal esse modo Caraca, até forte É, tem o modo Jubi Pronto Que esse é o modo do Obito E tem o modo Jubi com... Eita, prela Caraca Eu só percebi agora Eu virei realmente a Jubi, mano Caraca, velho Não, ficou, ficou massa, galera Ficou massa Tem o modo Gojou Tá, eu não sei se o modo Gojou é forte Nossa, mas... É Não gostei tanto assim da textura Mas é bonito É bonito Tem o modo Gojou aqui Como vocês podem estar vendo aqui Só pra estar... Ó, é É Tá bom Deixa eu jogar esse daqui fora Modo Gojou Tá, esse eu já usei também Com esse daqui Modo eu já usei também E beleza Tem esse daqui que é o Sharingan De olho Ah, é o do Kakashi Esse daqui é o Sharingan do Kakashi Então Sharingan de um olho Galera, bem top mesmo Tá, vamos estar mostrando aqui agora Mais coisas aqui pra vocês Beleza Tá pegando aqui Tá, eu acho que não vai acontecer nada Se eu fazer isso Beleza Tá, esse aqui Ah Um olho Rinnegan E um olho Maguenkyo Pode crer, então Entendi Esse aqui Oh O olho do Itachi Caraca, mano Mas eu vou ficar... Ah, não vou ficar tão cego assim, não Tá Ah Tá Mas não Não dá muito efeito não Acho que deve estar bugado Ó Barra Efect YT Clear Só pra testar aqui Pronto, ó Dei um clear aqui Vamos ver É, galera Eu acho que não dá nenhum efeito Caraca É, não dá nenhum efeito, cara Sei lá Tá, esse daqui é o T-Sengan Não mudou nada É, não mudou nada Achei que ia mudar Tá, eu jurava que ia mudar Esse daqui é o Joganduplo Galera, como você pode estar vendo Dois olhos de Jogandu Eu não sei porque o olho de Jogandu parece de cego, galera Vocês sabem porque o olho de Jogandu parece de cego, mano Não faço ideia Ah, tá Esse daqui é o Otsutsuki God Karma Caraca É o Otsutsuki com Karma, mano Eu não sei se tem esse em Boruto Esse daqui é o Otsutsuki Nossa Senhora Tá prelo Tem até o Hine Sharingan, mano Caraca, velho Sabia não Nossa, 500 de vida Esse daqui deve ser com certeza o modo mais forte da Adam Caraca Bom que eu já até pego o modo da Kaguya, né Eu achei que eu já tinha pegado o modo da Kaguya Eu vou até pegar o modo da Kaguya, cara Caraca, mano Kaguya Vamos estar pegando aqui o modo da Kaguya Beleza Achei que eu tinha pego Mas eu não peguei, não Tá, esse aqui é o modo da Kaguya Ah, ah O modo da Kaguya É a mesma roupa do Madara, tá ligado? Só que é o Mbiakugan Em vez do Do Sharingan É, pode crer, ó Mbiakugan Em vez do Sharingan É isso, mano É isso Calma lá Agora vamos estar pegando aqui Essas coisas aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês Vou estar mostrando aqui Nossa Moda de portão e Biju Não entendi É, eu não entendi nada Oito portão e biju Ah, muda um pouco a cor É, muda um pouco a cor Ó É, eu não entendi muito bem Desse daqui não Mas É, olha essa Kurama vermelhona Caraca A Kurama ficou linda Não, a Kurama ficou linda Tá Shukaku Esse daqui também E vamos ver esse É, caraca Tá bem insano Caramba A Kurama ficou realmente linda, galera A Kurama ficou lindona Cara, deixa eu ver mais coisa aqui Eu quero ver mais coisa aqui da Adon Cara, o que eu vou querer ver da Adon Os novos spaws, né, mano Deve ter muito spaw novo aqui, galera Vamos estar pegando aqui Todos os spaws aqui da Adon Que aí eu já testo, né No Kenin Shukaku Saiken Subu Cara É que eu não sei, mano Tá, eu não Esses daqui que devem ser os novos Kurama já sei Kokuo Matatabi Tá, esse é novo Esse é novo Esse é novo Esse é novo Tá, esse também Tá, esses estudos já tinha Itachi Boss não tinha Jiraya Seju Ryuga Minato não tinha Merma Do filme de Naruto Madara Caraca Jonin Shiraku já tinha Jonin B Jonin A Jonin B Cara, tá legal Tá legal Naruto Acho que eu não tinha o spawn do Naruto No Kenin Jonin C Cara, tá da hora Nossa, Orotimaru Bito Caraca, mano Caraca Tá insano, galera Tá insano Eu não sabia, galera Cara Nossa, deve estar muito legal Pra estar fazendo uma guerra Galera Nossa, deve estar muito legal Pra estar fazendo uma guerra Tá insano O resto é O resto daqui não dá Então só esse daqui Beleza Vamos lá Esse daqui É um Jonin Esse daqui é um Genin Esse daqui é um Genin A também Esse daqui é um Genin C Esse daqui é um Genin D Esse daqui é por força Tipo D toma mais dano E etc É por força Esse daqui é um Itachi Boss Esse daqui é um Jiraya Também deve ser Boss Minato Minato eu sei que é Boss Porque o Minato é forte pra caramba Porque eu joguei essa Adon in Live E o Minato é muito apelão Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Não tá mostrando aqui mais coisa Tá Esse daqui é o Merma Do filme de Naruto Beleza Esse daqui é o Madara Ah, é o Obito Esse daqui é o Jonin D Esse daqui é o Jonin B Esse daqui é o Jonin A Esse daqui é o Jonin B Esse daqui é o Naruto Boss Caraca Tá louco Esse daqui é o Ah, nossa Esse Naruto tá lindo, hein Caraca Esse Naruto tá lindo Esse daqui Ah, é o Nukinin Mesmo da Jedi Achei que ia ser um Nukinin Diferente Mas é o Nukinin Da próprio Naruto Jedi Galera Calma aí Vamos tá mostrando mais coisas Tá Esse daqui é o Jonin Esse daqui é o outro Nukinin Esse daqui é o Obito da Guerra Caraca O Orochimaru É O outro Shunin O outro Nukinin Ah, o Giko já Tá Esse daqui é o Shunin Caraca, mano É Tá bem insano, galera Tá bem insano Tá bem insano Tem muita coisa, velho Cara Eu gostei demais Desse daqui, velho Tem muita coisa Eu não sei se eu deixei Alguma coisa passar Até os Chakras Diferentes Chakra Reverso Chakra Reverso Chakra Evolução Ah, eu já até sei O que eu deixei passar, galera Olha aqui o que eu deixei passar Isso daqui, ó Maguenkyo Científico Eu vou tá mostrando aqui Pra vocês o Maguenkyo Científico, galera Caraca Eu já ia deixando passar O Maguenkyo Científico Então vamos tá Barra Game Mode QS Beleza Vamos tá pegando aqui Esse Sharingan, galera Como você pode tá vendo O Científico de Itachi O do Madara É só um olho só O do É, o do Kakashi Do Sasuke com sanguinho E o do Shisui É só um olho só Caraca, é só um olho só Não sabia Caraca, mas ficou bem massa Ficou bem sano, galera Caraca Eu gostei demais Essa modificação de Naruto Jedi, galera Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for, inscrevam-se no canal Ativem o sininho O download tá aqui na descrição Beleza Não, vai tá no comentário fixado O download tá aqui no comentário fixado Então passa lá Uma playlist de Adam Tá aqui no canal também Junto com o tutorial Que tá aí na descrição Muito obrigado a todos Se inscrevam nas minhas redes sociais Um forte abraço Um beijão Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo Heróis E aí E aí E aí